O universo é silêncio O universo é silêncio O universo é silêncio E a última lágrima De alegria cai ao chão Parecia bem distante Mas agora é tão real Viverei eternamente Foi Jesus que me salvou Minha última lágrima Sou pra sempre do Senhor Os remidos se aproximam Lentamente de Jesus Aos seus pés estão coroas em memória Sua cruz Os reinos deste mundo são Pra sempre do Senhor Anjos cantam a vitória em Perfeito louvor E do alto de seu trono Cristo olha para mim Vejo as marcas que me abriram O caminho até ali Não consigo dizer nada Mas é fácil de entender O seu sangue Me salvou Estou pra sempre com você E a última lágrima De alegria De alegria cai ao chão Parecia bem distante Mas agora é tão real Mas agora é tão real Viverei eternamente Foi Jesus que me salvou Minha última lágrima Sou pra sempre do Senhor E a última lágrima De alegria cai ao chão Parecia bem distante Mas agora é tão real Mas agora é tão real Mas agora é tão real Viverei eternamente Foi Jesus que me salvou Minha última lágrima Sou pra sempre do Senhor Minha última lágrima Senhor 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 Senhor